O governo vai juntar a Secretaria de Administração Penitenciária à Secretaria de Segurança Pública. É uma das medidas da nova reforma administrativa. O governador José Melo falou sobre ela na inauguração de uma escola de tempo integral, hoje pela manhã. A reforma durou quase um ano e custou 8 milhões de reais. Uma escola que é histórica dentro de Manaus, tem um papel muito importante e tem grandes resultados. Agora, com essas condições, certamente será uma escola de maior qualidade ainda. A escola Petrônio Portela, que atingiu nota acima de 6 no último IDEB que participou em 2013, teve toda a infraestrutura ampliada. Biblioteca, salas de pesquisas, piscina e quadra para a prática de esportes. Até o fim do ano, mais 23 escolas de tempo integral devem ser inauguradas. O investimento na educação, segundo o governo do Amazonas, já ultrapassam os 325 milhões de reais. Portanto, são 120 obras em andamento só de educação e 325 milhões de reais em investimento, que vão gerar muito emprego para nossos pintores, nossos pedreiros, nossos ajudantes. Durante a cerimônia, o governador José Melo também falou da segunda reforma administrativa do governo. A meta agora é economizar 600 milhões de reais até o fim do ano. Então nós vamos ter que fundir secretarias, vamos ter que extinguir outras, vamos ter que reduzir o número de cargos comissionados. Com a nova reforma, a Secretaria de Administração Penitenciária deve ser vinculada à Secretaria de Segurança Pública. A proposta da reforma administrativa deve chegar na Assembleia Legislativa na próxima segunda-feira. Os agentes de endemias pararam o trabalho hoje para fazer uma manifestação. Eles querem reajuste salarial e o pagamento do dissídio. O salário base de um agente de endemias do Estado é de 636,16 reais, valor abaixo do salário mínimo, que hoje é de 788 reais. O município hoje já recebe o valor de 1.014 reais e nós que somos trabalhadores do Estado, agentes de endemias do Estado, não recebemos esse repasse de 1.014. Entre as reivindicações estão os atrasos no ticket alimentação e vale transporte, pagamento do dissídio e o reajuste salarial. Com os constantes atrasos no pagamento dos benefícios e salário defasado, este agente diz ter dificuldades para sustentar a família. Nós ficamos todos os meses devendo banco, o meu cheque especial é de 900 reais, mas eu fico todos os meses devendo banco, sempre em débito, vermelho, direto. No Amazonas, existem cerca de 1.400 agentes de endemias. Na semana passada, os funcionários dos distritos Leste e Sul já haviam parado. Uma greve geral é analisada. Vamos conversar com todos os distritos, onde iremos entrar no consenso e decidir se há ou não uma paralisação ou uma greve geral. Os agentes de endemias se reuniram em frente aos distritos de saúde das zonas Oeste e Norte da capital. Em nota, a Fundação de Vigilância em Saúde informou que não há atraso nos salários dos agentes de endemias e que os reajustes estão suspensos. Sobre o atraso do ticket do mês de setembro, a Fundação aguarda a liberação da Secretaria da Fazenda, o que deve acontecer nos próximos dias. Uma linha mais cortante que o Serol tem sido vendida nas ruas de Manaus e usada por quem solta papagaio, o que aumenta os riscos de acidentes. Soltar papagaio é uma brincadeira antiga. E vamos combinar, né? É bem mais real que videogame. Papagaio é assim, a gente levanta, brinca, queda. Tem algum cuidado que tem que tomar? Só não brincar assim do outro lado da rua, porque o carro passa e leva a linha. No Largo do Mestre Chico, os vendedores chegam bem cedo. Dá mais gente. Aqui começa a dar gente duas horas, até seis horas aqui. Nessa época de muito sol, as pipas ganham as ruas da cidade. Até aí não tem problema nenhum. Não fosse o perigo que o colorido das linhas esconde. Procuro ter óculos escuros, né? E proteção do dedo. Mas a tua linha, como é que ela é? Ela tem Serol. Pois é, mas o uso do Serol é proibido. E a ameaça ficou ainda maior. O novo tipo de linha, conhecido como linha chilena, tem preocupado. Ela é quatro vezes mais cortante que o Serol, fabricada com um tipo de alumínio que corta como faca. Foi por causa de um pedaço dela que Anderson ficou ferido no nariz. Eu ia passando com a minha esposa e quando eu me deparei com a linha no meu nariz, né? E aí chegou a cortar, chegou a cortar muito. Não cortou muito porque eu meti a minha mão, entendeu? E cortou um pouco o meu dedo. Em Parintins, soltar papagaio com linha chilena virou caso de polícia. Três casos graves foram registrados. Este mototaxista levou um corte profundo no pescoço e precisou passar por uma cirurgia. 47 pontos. 47. O meu pescoço foi todo reconstituído. Justamente por causa dessa brincadeira que de inocente não tem nada. A Associação dos Vendedores de Pipa admite que a linha chilena tem sido um problema. Quanto mais áspera, ela é mais perigo. Hoje a gente está tentando buscar ela mais lisa, que é para evitar menos acidentes, tanto no dedo como se pegar em alguém para não cortar, não haver acidente. Os perigos são muitos e eles aumentam perto da rede elétrica. Pode ser que em contato com a fiação elétrica haja condução e a criança venha tomar um choque por causa dessa linha com cerol. Não há fiscalização, apesar de uma lei municipal proibir o uso de materiais cortantes na fabricação das linhas para papagaio. Daqui a pouco o julgamento do pedido de cassação do governador José Melo é adiado pela quarta vez. E ainda, Manaus registra dia mais quente dos últimos cinco anos e o calor deve continuar. Nós voltamos já.